Os nossos alunos e professores estão rindo à toa. Afinal, não é todo dia que a gente ganha o Prêmio Nacional de Referência Escolar. Para ganhar, a escola criou projetos modernos e ações inovadoras no combate à evasão escolar. O governo estadual incentiva e apoia estas práticas. Parabéns à Escola Estadual Presidente Costa e Silva pela premiação inédita no Estado. Ensino Moderno e Práticas Inovadoras eram alunos nota 10. Governo do Tocantins. Governo do Tocantins.